Olá, bom dia. Tudo bem? Eu queria fazer um short jeans. Short jeans? Olha, tem esse aqui. Qual é a sua numeração? 36 mesmo. 36? Posso dar uma fratadinha? Claro, pode ficar à vontade. Ai. Acho que um bicho me picou. Moça, você pode me ajudar aqui? Tá coçando aqui. Mais embaixo, um pouquinho mais embaixo. Pode descer mais. Qual é a coisa que tá acontecendo? Coçando as costas dela. E você foi e coçou. E você? Tá coçando, ué. Um bicho me picou, eu pedi a ajuda dele. Eu tô com outra pessoa, eu tô aqui, tem tipo de copador aqui. Essa b**** dessa louca, você tá lá em cima dele e você. Nossa senhora, que grosseria. Nunca mais eu quero essa louca. Vai, vai. Olá, boa tarde. Tudo bem? Pode ficar à vontade, tá? Moça, você pode me ajudar aqui? Vou pedir, né? Tô com uma coceira aqui nas costas. Tô pedindo ajuda. Não, me ajuda o quê? Você tá louca? Calma, não precisa ficar brava. Tô só pedindo ajuda. Vem cá. Calma, meu Deus. Grosseria. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.